Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciamos aqui o nosso trabalho, Revista Espírita, setembro de 1861, nós vamos aqui para a sessão de correspondências, a penúltima sessão desse mês de setembro, dessa edição, e nós vamos aqui então, a primeira comunicação foi a respeito daquela suposta mediunidade dos animais, especialmente das aves, a gente falou sobre aquele artigo sobre os realejos, que eram os pássaros que tiravam a sorte das pessoas, e aí então se levantava a possibilidade, inclusive dentro das casas espíritas, grupos espíritas, na verdade, naquela época, se discutindo sobre os pássaros, se eles eram médiuns ou não, agindo sob a influência de espíritos, e aí então houve a necessidade desse debate, e Kardec então trazia, que nada mais era do que um treinamento, que os animais recebiam, um adestramento, que isso não tinha a ver com a mediunidade, até porque os animais não eram capazes de manifestar a vontade dos espíritos. Mas aqui então, nesse nosso encontro agora, nós vamos para a carta do Sr. Jobá, que era ali um correspondente bastante frequente da sociedade, inclusive ele foi mencionado, após a sua desencarnação, na condição de espíritos felizes, lá do livro O Céu e o Inferno. Então Kardec tem a oportunidade de conversar com um espírita atuante, assim como também o Sr. Samson, que também era membro da sociedade, parisiense de estudos espíritas, e ambos ali então traziam essa comunicação. Sr. Jobá, se não me engano, ele era espíritos felizes. Se não for, deve ser da condição mediana. Acabei não entrando aqui nos detalhes da pesquisa, né? Bom dia, Fabi. E aqui nós vamos encontrar, meus amigos, essas cartas, muito mais do que meras comunicações, que abordavam sobre a forma como os espíritas se organizavam, e como a doutrina espírita se expandia também na época, ela traz para nós dois aspectos bastante interessantes que a gente pode observar. Primeiro, uma semelhança que havia, por exemplo, entre aquilo que Paulo de Tarso fazia na sua época, se comunicando com os diversos grupos cristãos, espalhados naquela região do Oriente Médio e Europa. Então a gente vai lembrar, né, cartas aos corintos, cartas aos tessalonicenses, cartas aos romanos, aos hebreus, e assim vai. Vendo ali essa comunicação entre ele, que era o centralizador da divulgação do cristianismo, entre aqueles povos, aqueles grupos que não professavam o cristianismo, então ele enviava essas orientações, e é bem interessante que ao estudarmos as cartas de Paulo, nós vemos ali o perfil de cada grupo. E esse perfil era analisado de acordo com as instruções que ele passava. Algumas vezes instruções relacionadas à família, outras vezes instruções relacionadas à relação do grupo com a comunidade, com a sociedade ali onde eles viviam. E ele, Paulo, então, nessas cartas, ele ia transmitindo essas orientações, que acontecia de um modo bastante lento, né, porque era tudo ali feito na charrete, tudo, charrete não, né, tudo era feito no lombo dos jumentos, né, ou então caminhando até, então era um trabalho muito moroso, uma carta que enviava, outra carta que voltava. Então era bastante difícil aquela comunicação naquela época. E aqui a gente vê Kardec se comunicando com esses grupos, e esses grupos também se comunicando com ele, trazendo ali um pouquinho, né, sobre o trabalho que era feito, o perfil daqueles grupos que a gente vai ver aqui no decorrer das nossas leituras e tudo mais, né. Então, esse é o primeiro aspecto, a semelhança que havia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, representada na pessoa de Kardec, em que esses grupos, então, se comunicavam com ele, e ele devolvia ali, fazia a sua devolutiva, não somente, né, nas cartas, mas também nas visitas que ele fazia, né, no trabalho presencial que ele também fazia com esses grupos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o início do movimento espírita, porque existe uma diferença, é importante a gente reconhecer isso, compreender isso, a diferença que existe entre espiritismo e movimento espírita. Espiritismo é a filosofia em si. Espiritismo é o seu conteúdo moral, o seu conteúdo científico, o seu conteúdo filosófico, que nos ajuda na nossa evolução individual e, consequentemente, na nossa evolução da sociedade planetária como um todo, começando ali pelos pequenos grupos, e a tendência é fazer com que a doutrina se expanda cada vez mais, promovendo a transformação da nossa sociedade. Isso é o espiritismo. O movimento espírita é a forma como os espíritos se organizam para fazer com que essa doutrina consiga se propagar de uma forma efetiva. Daí, então, a fundação dos grupos espíritas, a união desses grupos espíritas para formar uma federação, a Federação Espírita Brasileira, por exemplo, centralizando ali as orientações e não o controle, não é esse o papel dela. Temos também o Conselho Espírita Internacional, que estabelece comunicações entre as comunidades de vários países que estudam a doutrina espírita, ajudando no fortalecimento desse trabalho. Então, a gente vê Kardec, da mesma forma, também levando essas orientações e enviando ali essas instruções de como organizar estudos, que tipo de trabalhos pode ser feito, trazendo ali a grande motivação para que esses grupos se organizem. Então, essas cartas servem para essas duas finalidades que nós podemos aqui aproveitar nessas entrelinhas. Então, ele tem também aqui, claro, um terceiro aspecto, que é o próprio contexto histórico, em que nós veremos aqui, voltando à nossa imaginação, à nossa mente para aquela época, nós vamos encontrar ali de que forma que os espíritas estavam vivenciando aquilo que o espiritismo trazia. Quais eram os choques, os impactos, que isso acarretava para os grupos que não entendiam o espiritismo, para a comunidade de um modo geral, igreja, academias de ciências, por exemplo, que não aceitavam. Então, a gente vai ver aqui o que acontecia naquela época, o que é bastante interessante. Então, vamos aqui à nossa leitura, para a gente acompanhar um pouquinho mais aqui as vivências de Kardec na sua época. Então, carta do Sr. Jobá sobre os espíritas de Metz. Então, ali a gente lembra, na Bélgica, o Sr. Jobá, ele era belga, e muitas das comunicações dele vinham exatamente contando como eram os grupos, o que acontecia naquele período. Chris Guy, bom dia. Então, vamos lá. Bruxelas, 18 de agosto de 1861. Meu caro mestre, Acabo de visitar os espíritas de Metz, como visitastes os de Lyon, o ano passado. Mas, em vez de pobres operários, simples e iletrados, são condes, barões, coronéis, oficiais engenheiros, antigos alunos da escola politécnica, sábios conhecidos por obras de grande mérito. Eles também me ofereceram um banquete, mas um banquete de pagão, que nada tinha de comum com os modestos ágapes dos primeiros cristãos. O espírito Lamené os admoestou nesses termos. Então, antes de começar, o Sr. Jobá traz aqui um relato sobre qual era a condição social dos frequentadores daquele grupo, o que era muito comum naquela época. E também, numa época até um tanto mais recente, nós vamos encontrar em atas de algumas reuniões espíritas, em que eles não apenas assinavam o nome dos participantes, mas também colocavam qual era a sua ocupação. Para exatamente ali, não apenas enaltecer e exaltar o ego daqueles que eram os frequentadores, mas para mostrar que a doutrina espírita, trazendo uma proposta filosófica e uma vivência espiritual, diferente daquela que era padrão, organizada e orientada pela igreja, por exemplo, não eram pessoas que se aventuraram em fantasias, mas eram pessoas que eram letradas, pessoas que tinham ali uma boa posição, pessoas com grau intelectual desenvolvido e que não estavam ali se deixando levar por ilusões. Então era comum naquela época fazer essas menções, exatamente para mostrar que não eram grupos de pessoas ignorantes brincando de faz de conta com novas ideias que tratavam, por exemplo, de comunicação com os mortos. Mas eram pessoas que levavam muito a sério. Então aqui nós teremos, por exemplo, títulos nobiliárquicos, como condes e barões, posições aqui de militares, que era importante naquela época no exército francês, coronéis, oficiais engenheiros, pessoas ali bastante cultas, alunos da antiga escola politécnica, escola de engenharia também, pessoas sábias conhecidas por obras de grande mérito. Então era uma forma de mostrar que esses grupos eram grupos que levavam muito a sério. E ao mesmo tempo, claro, que inevitavelmente isso acabava também arranhando no ego daqueles que participavam, porque nós ainda não somos imunes à vaidade. Então o pessoal falava, está vendo? Olha só o nosso grupo, como é um grupo de intelectual, um grupo de sábios. Mas o propósito, o objetivo inicial era exatamente chamar a atenção para isso. Quem eram aqueles que estavam estudando e vivenciando as experiências do espiritismo. Então aqui ele comenta também, Eles também me ofereceram um banquete, mas um banquete de pagão, que nada tinha de comum com os modestos ágapes dos primeiros cristãos. Então fizeram ali aquele banquete, aquele almoço bastante farto, e o espírito Lamené acabou depois dando aquela puxada na orelha, admoestando então esses participantes. E ele diz assim, Pobre humanidade, juntai sempre os detritos do meio em que viveis. Materializais tudo, prova de que a lama ainda macula o vosso ser. Então, não vos censuro, apenas faço uma mera observação. Antes de continuar, só para a gente interpretar esse comecinho, juntai sempre os detritos do meio em que viveis. Então aquela mesa farta, com carnes, até mesmo o espírito Ramatiz, certa vez, num texto ele dizia, que nós ainda nos fartamos dos cadáveres dos nossos irmãos inferiores. Materializais tudo. O que significa esse materializais? Que para nós a importância, o valor daquela reunião, não era um valor moral, mas a gente tinha que mostrar, enchendo ali a mesa, com talheres, com vinhos, com pratos, para mostrar que a reunião era importante. Então não era importante pela presença das pessoas, pela motivação, mas importante pela aparência. Por isso ele coloca, materializar estudo, prova de que a lama ainda macula o vosso ser. ou seja, nós estamos ainda muito ligados ao mundo material, permitindo que a terra do mundo suja, nos suja, nos manche ainda, com a sua lama. Então ele coloca assim, que não é uma censura, é apenas uma observação. Sendo o vosso objetivo, adornado de excelentes intenções, os caminhos que a ele conduz, não são condenáveis. Se, ao lado de uma satisfação quase animal, pondes o desejo de santificá-la, de enobrecê-la, certamente a pureza de vossos prazeres a se entuplicará. Fora as boas palavras, que vão estreitar vossa amizade, ao lado da lembrança dessa boa jornada, na qual o espiritismo tem larga participação, não deixeis a mesa sem ter pensado que os espíritos bons, que são os professores de vossas reuniões, fazem jus a um pensamento de reconhecimento. Então ele dá aquela cutucadinha, a mesma coisa poderia, a gente vê muito isso hoje, que é uma prática normal entre nós, absolutamente normal entre nós, o Natal, por exemplo, em que a nossa grande preocupação é comprar peru, comprar espumantes, fazer sobremesa, pra todo mundo comer a mesa, mas ninguém pensar no motivo daquela reunião. Então aqui, o Lamané chama atenção pra isso. Ok, o objetivo é nobre, vocês têm esse hábito de viver, mas não deixem de manter o pensamento elevado, principalmente naquele que são os participantes invisíveis desse grupo, que nós possamos confraternizar com eles, através desse reconhecimento, através dessa conexão entre o nosso plano e o plano espiritual. Porque do contrário, vai ser algo apenas material, vai ser apenas uma confraternização, em que nós ali vamos nos fartar naquela mesa, e sem nada tirar de proveito para o objetivo principal em que eles se uniram. Temos os três, né, Bras? A gente ainda tem essas camadas ainda a descascar para chegarmos no homem essencialmente espiritual. Kardec, aí depois continua aqui o Sr. Jobar. Que isso sirva de lição aos lúculos, aos trimalcions parisienses, que devoram num jantar o alimento de cem famílias, pretendendo que Deus lhes dê os bens da terra para desfrutá-los. Para desfrutar, seja, mas não para abusar, a ponto de alterar a saúde do corpo e do espírito. Para que servem, pergunto, esses duplos, triplos e quádruplos serviços, essa crescente superfluidade dos mais delicados vinhos, aos quais parece Deus haver tirado o sabor por um milagre inverso ao das bodas de Canaã, e que transmuta em veneno para os que perdem a razão, a ponto de ainda se tornarem insensíveis às advertências de seu instinto animal. Ainda que o espiritismo, propalado nas classes elevadas da sociedade, não tivesse por efeito se não colocar um freio à glutolania, à glutonania, e às orgias das mesas dos ricos, estaria prestando à sociedade um imenso serviço, que a medicina oficial não pôde dispensar, já que os próprios médicos partilham com muito gosto desses excessos, que lhes formessem mais doentes, mais estômagos a desobstruir, mais baços a desopilar, mais gotosos a consolar, porque não sabem curá-los. Dir-vos-ei, caro mestre, que encontrei em Metz, casas da antiga nobreza, muito religiosas, cujas avós, mães, filhas e netos, e até seus dirigentes eclesiásticos, obtêm pela tiptologia ditados magníficos, embora de ordem inferior à dos sábios médiuns da sociedade de que vos falo. Tenho perguntado a alguns espíritos o que pensavam de certo livro. Um nos disse que tinha lido e meditado, fazendo-lhe o maior elogio. O outro confessou que não o havia lido, mas que tinha ouvido falar muito bem a respeito. Outro ainda o achava bom, mas lhe censurava uma certa obscuridade, exatamente como se julga na Terra. Um outro espírito nos expôs uma das mais sedutoras cosmogonias a nós oferecida como pura verdade. E como adentrasse nos segredos de Deus sobre o futuro, perguntei-lhe se ele não seria o próprio Deus e se sua teoria não passava de uma bela hipótese de sua parte. Balbuciou e reconheceu que tinha ido muito longe. Mas que para ele tratava-se de uma convicção. Ainda bem. Então aqui, Mami, bom dia. Ele vai falando aqui sobre a comunicação com esse espírito e começou nesse debate vendo o espírito ali que acabou deixando um pouquinho da sua convicção, da sua vaidade, indo um pouquinho além, né? Fazendo ali predições sobre o futuro. Em poucos dias recebereis a primeira publicação dos Espíritas de Metes, da qual fui o padrinho a pedido e por gentileza de sua parte. Ficareis contente, pois está boa. Ali encontrareis dois discursos de Lamenar sobre a prece e que um padre leu durante o sermão declarando que não podia ser obra de um homem. A senhora de Girardin os visita como vós e reconhecereis seu espírito, seu sentimento e seu estilo. O círculo de Metes pediu-me que o pusesse em contato com o círculo belga, composto apenas por dois médiuns, dos quais um francês e outro inglês. Os belgas são infinitamente mais razoáveis. Lamentam de todo o coração que um homem de inteligência tão vasta quanto a minha, sobretudo nas ciências e matérias ligadas à indústria, desse a essa loucura de acreditar na existência da alma e como se não bastasse na sua imortalidade. Desviam-se de mim com piedade, dizendo o que será de nós. Foi o que me aconteceu ontem à noite, ao ler-lhes a nossa revista, que eu pensava dever interessar-lhe e que tomam como uma coletânea de notícias falsas para diverti-los. Então aqui é interessante, Bom dia, André. Então aqui é interessante que ele vai comentando sobre as dificuldades e as rejeições que adeptos do Espiritismo vão vivenciando. Então o senhor Jobar, que era um homem bastante intelectual pela sua atividade, ele era ali membro da escola politécnica e tudo mais, e aqueles que eram seus pares, quando ele vem falar de Espiritismo, o pessoal fala, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Como é que pode uma pessoa tão inteligente se deixar levar por esse tipo de fantasia? Então o que será de nós? É o que coloca aqui para nós. Assina então aqui o senhor Jobar, trazendo esse perfil do que que acontecia em termos de Espiritismo naquela região da Bélgica. Kardec traz uma observação a respeito dessa carta, que ele diz assim para nós. Há muitos sabíamos que a cidade de Metis marcha a largos passos na senda do progresso espírita, e que os senhores oficiais não são os últimos a segui-la. Sentimos-nos felizes por ter a confirmação disso, através de nosso distinto colega senhor Jobar. Assim teremos prazer em prestar informações sobre o trabalho desse círculo que se estabelece sobre bases verdadeiramente sérias. Não deixará de exercer uma grande influência pela posição social de seus membros. Em breve falaremos do de Bordeaux, que se funda sob os auspícios da Sociedade de Paris, já com numerosos elementos e em condições que lhe permitirão ocupar o primeiro lugar. Então aqui Kardec comenta exatamente isso. A posição daqueles que eram os frequentadores, os membros daquele grupo, certamente exerceria uma influência na sociedade belga. Pessoas intelectualizadas, pessoas que tinham contatos, de repente começam a estudar o espiritismo, quer dizer, chama a atenção das pessoas, do que aquele grupo de pessoas simples. Kardec segue Conhecemos bastante os princípios do Sr. Jobá para estarmos certos de que ao enumerar os títulos e qualidades dos espíritas de Metz, ao lado dos modestos operários que visitamos em Lyon o ano passado, não quis fazer nenhuma comparação injuriosa. Seu objetivo foi unicamente constatar que o espiritismo conta adeptos em todas as camadas sociais. É fato bem conhecido que por um desígnio providencial, primeiro os recrutou nas classes esclarecidas, a fim de provar aos adversários que não é um privilégio de tolos e ignorantes, e ainda para não chegar às massas, se não depois de ter sido depurado e eximido de toda a ideia supersticiosa. Então aqui também, nesse trecho mostra que realmente os grupos intelectuais começaram a ter esse contato com a doutrina espírita e isso teve primeiro um lado positivo que foi ali a capacidade de filtrar pelas técnicas, pelas práticas, pela forma como se vivenciava principalmente a parte das experiências para tirar todo tipo de superstição, para ver ali a lógica e a razão imperando e a capacidade de aprofundar os ensinamentos que os espíritos traziam. Porque do contrário, pessoas simples, pessoas fúteis, aproveitariam o contato com os espíritos como acontecia naquela época das mesas girantes, apenas para fazer perguntas de adivinhação sobre o futuro. E aí então, para que se pudesse aprofundar, fazer uma pergunta filosófica, uma pergunta com conteúdo, é necessário que essas pessoas tenham esse conteúdo. Porque do contrário, não adianta nada. Algo muito interessante que aconteceu, só para a gente fazer uma comparação, foi lançado no ano passado esse sistema que nós estamos utilizando agora nos nossos estudos de inteligência artificial. É aquele sistema de uma empresa chamada OpenEye e é usado o ChatGPT. É um sistema de chat em que através de perguntas, de conversas, na verdade, a inteligência artificial vai trazendo respostas para nós. É bem interessante que a quantidade de pessoas que criaram contas nessa inteligência foi uma quantidade enorme. Porque era aquela novidade, todo mundo foi criando conta para poder conhecer, para poder brincar, para poder conversar e tudo mais. com o passar do tempo, somente aqueles que viam realmente uma utilidade continuaram utilizando, fazendo cursos, aproveitando aquilo como um suporte para trabalhos, para desenvolver ali as suas tarefas, para otimizar o seu trabalho e tudo mais. Coisas que nós, dentre outras utilidades, estamos usando inclusive no nosso estudo. Mas aquela massa que tinha se inscrito, simplesmente não viu utilidade. porque não tinha como utilizar um sistema de inteligência artificial, porque entraram por curiosidade, a curiosidade foi satisfeita, acabou, ok, não tem mais nada a fazer. Então, fazendo um paralelo com essa inteligência artificial que hoje é um sistema atual, com aquilo que a doutrina espírita foi e continua sendo hoje, muitas pessoas também se aproximam por curiosidade. Quantas pessoas estudavam naquela época começaram, ah, ok, os espíritos então respondem isso, respondem aquilo, tá bom, não me interessa mais. Pessoas que vão a um centro espírita ouvem aquela meia dúzia de palestras, ah, tá bom, vai, eu entendi o que eles querem, deixa eu seguir com a minha vida. Mas não perceberam que aquela filosofia é uma filosofia revolucionária, transformadora do nosso mundo. Mas para que a gente possa ter essa percepção da importância daquele conteúdo, nós temos que ter ali também a nossa percepção bem desenvolvida, para poder ver qual é a utilidade daquele instrumento que é apresentado para todos nós. Mostrar, por exemplo, que a comunicação com o mundo espiritual não é simplesmente uma conexão que liga dois planos, mas é que revela para nós o novo universo. Fazendo novamente ali um paralelo, nós já comentamos sobre isso várias vezes, nós vamos encontrar, por exemplo, grupos de caçadores de fantasmas aqui no nosso mundo. Que inclusive, criaram programas de televisão, aquela coisa toda, caçadores de fantasmas. E aí então, como funciona? Alguém que vive num local que é assombrado, envia uma carta para esse grupo dizendo, eu queria que vocês investigassem para ver se isso é realmente um fantasma. Aí aquele grupo vem e traz ali aquele aparato todo de instrumentos eletrônicos, medidores, termômetros, sensores de movimento, câmeras infravermelho, microfones, etc, etc, espalham esses equipamentos por aquele ambiente e registram num período de 24, 48 horas. Quando acaba a pesquisa, eles mostram para a pessoa, olha, nós registramos esses movimentos, então constatamos que realmente existe um fantasma aqui na sua casa. aí as pessoas apertam as mãos, eles pegam ali todo o equipamento, guardam e vão embora, o programa acaba. Kardec na sua época, ele falou, opa, tem um espírito do outro lado, quem é você, de onde você veio, para onde você foi, como é o mundo que você vive, qual é a realidade que você está vivendo, o que que isso diz respeito à nossa própria realidade, e ele foi então aprofundando, e para isso há necessidade de ter esse conteúdo para você explorar, porque do contrário você vai continuar na superficialidade, apenas arranhando aquela grande camada que existe em torno dessa realidade que vai se desvendando. A mesma coisa aconteceria se aparecesse um alienígena, um disco voador apareceu aqui no nosso planeta e estabeleceu o primeiro contato. Para aquelas pessoas mais simples é, oh, tem aqui um alienígena no nosso planeta. os cientistas e pesquisadores e filósofos diriam, quem é você, de onde você veio, qual é a história do seu mundo, qual a relação que o seu mundo tem com o nosso, e começam então a aprofundar. E aqui então é exatamente o que acontece com esse comentário de Kardec. Que primeiro então, quando essas camadas mais intelectualizadas começaram a estudar o aspecto filosófico e o aspecto científico da doutrina espírita, porque o aspecto evangélico, o aspecto mais religioso, ele acabou ficando em segundo plano. Porque esses dois primeiros que eram muito mais intelectualizados, foi isso que chamou a atenção. Quando chegou aqui no Brasil, a coisa se modificou. Aqui a religião era muito forte e a instrução não era comparada com aquilo que era na França. O Brasil era um país escravagista, lembrando, o primeiro contato aqui no Brasil foi por volta de 1865, se eu não me engano, quando foi fundado o primeiro centro espírita em Salvador. Em 65, o Brasil era escravagista. A grande massa da população brasileira era de pessoas iletradas. Eram pessoas simples do campo, um país muito grande ainda dividido com muitas revoluções, enquanto que na França já vinha ali a Revolução Francesa, iluminismo, pessoas intelectualizadas. Então, olha a diferença dos grupos. Então, essa classe trabalhadora ou essa classe social mais elevada com títulos e qualidades eram esse grupo de intelectuais. E por isso, então, foi colocado é fato bem conhecido que por um desígnio providencial primeiro os recrutou nas classes esclarecidas, a fim de provar aos adversários que não é privilégio dos tolos e ignorantes. E ainda, para não chegar às massas, se não depois de ter sido depurado e eximido de toda a ideia supersticiosa. Então, aquele grupo favoreceu o estabelecimento do Espiritismo primeiro, pela capacidade que eles tinham de fazer um bom uso desse novo conhecimento, desse universo que se revelava. para depois começar a influenciar as massas que começaram a ver realmente a seriedade daquilo que o Espiritismo poderia oferecer. Então, é interessante a gente ver esse processo de evolução que foi acontecendo. A mãe me colocou, né, saber que a vida continua nos permite sair do estado de desespero e passamos a agir com responsabilidade porque sabemos que há desdobramentos. Pois é, mas de modo geral é, os Espíritos existem. Ok. Então, quer dizer, os fantasmas estão vivos. O que se pode tirar como conclusão disso? Nenhuma. Eu continuo vivendo a minha vida e não tem importância nenhuma. Por isso, a necessidade do estudo para que a gente possa refletir sobre a profundidade e as consequências desse aprendizado que nós estamos absorvendo. O braço colocou a espiritualidade tem que usar de todos os meios para despertamentos. E aí, vai mais um detalhe ainda complementando essa sua ideia que a gente já repetiu aqui várias vezes lá no livro Recordações da Mediunidade da dona Ivone do Amaral Pereira, quando o doutor Bezerra faz aquele comentário que aqui no Brasil houve necessidade dos Espíritos adotarem uma outra estratégia para divulgar o Espiritismo porque a massa não estava interessada em estudar de fato aquilo que o Espiritismo tinha a oferecer. e aí então eles passaram a romancear o Espiritismo em vez de trazer ali puramente o livro dos Espíritos vieram romances contando histórias que são histórias reais a gente lembra que dona Ivone fala sobre isso essa história são histórias reais mas histórias romanceadas fulano casava com Beltrano que tinha uma existência passada que a influência de um Espírito vingativo se aproveitou que foi utilizado desse recurso para ajudar tudo isso está no livro dos Espíritos livro dos Médiuns Evangelho mas aí trazendo naquela novelinha das seis fica muito mais fácil da massa absorver do que se sentar em sala de aula fazer pesquisa fazer relações estabelecer ali uma ideia mais profunda então por isso os Espíritos começam primeiro a afirmar a filosofia depois começa a espalhar e essa estratégia vai de acordo com cada grupo por isso a grande importância que os romances tem e Kardec começa a abordar isso de uma forma mais profunda a partir da edição de 1865 nós estamos em 61 ainda lá em 65 ele começa a divulgar na revista Espírita diversos romances que tratam do tema do mundo espiritual Kardec fazendo propaganda sobre os romances ele publica trechos ele faz comentários e tudo mais porque isso começa a atrair a atenção das pessoas as pessoas gostam de romances dramas histórias em geral e no meio dessas histórias aquelas pequenas gotas de doutrina que vão ali sendo misturadas isso tem um lado bom tem um lado que não é tão bom porque como a gente lembra o beletrista que era aquele amigo de Dona Ivone que acabou se tornando um amigo que era aquele espírito que queria desesperadamente contar a sua história e dizia pra ela escreva esse livro que você vai se dar muito bem e aí então ela chama a nossa atenção que não basta o espírito vir contar a sua história pra que ele quer contar a sua história o que que isso traz de contribuição pro nosso crescimento aqui então existe uma diferença entre um romance espírita e um romance mediúnico mediúnico basta que tenha um médium e um espírito pra contar a história um romance espírita tem que ter objetivo ensinamentos começo, meio e fim mas são estratégias que os espíritos adotam pra poder fazer a divulgação desse conteúdo que nós de uma forma digamos acadêmica criamos tanta resistência pra absorver essa que é a parte importante o Brás lembrou meu despertamento foi através de pancadas leves no pé da minha cama então quer dizer esse despertar né Brás tem aqueles que vão pelo amor ou pela dor e essa dor pode ser pouco intensa quando causa esse pequeno medo esse pequeno susto ou pode ser traumático pra aqueles que procuram um conforto procuram essa transformação né o meu me colocou no meu caso o despertamento foi por conta do aspecto consolador mesmo após a partida de minha mãe e me encantei pelos aspectos morais envolvidos meu também foi pela dor fui chamado assim pela circunstância pra poder entender essa realidade não foi simplesmente assim na verdade vocês conhecem né eu tinha pavor do espiritismo só de falar que tinha espírito envolvido pra mim já era uma preocupação enorme porque nós tínhamos vivências experiências em casa que nos traumatizaram quando criança né minha mãe recebendo ali né recebendo espíritos ali próximos né que começavam através de uma de uma mediunidade desequilibrada crianças vendo aquilo acontecendo dentro de casa pra nós era algo assustador e eu não queria nem saber disso né e cá estamos né nada como um dia depois do outro e as voltas que o mundo dá mas quer dizer cada um vai sendo chamado de alguma forma mas no meu caso foi pela necessidade de entender que aí vieram os romances vieram os estudos vieram os trabalhos e cá estamos nesse caminho né tão prazeroso pra todos nós então não adiantou não adiantou querer te dar susto né tá certo então quer dizer nós temos ali um trabalho a ser feito né mas vamos lá seguindo aqui o comentário de Kardec fiz aqui um parêntese que na verdade virou um colchete e depois virou uma chave né de tão grande que ficou mas vamos lá continuando só há pouco o espiritismo penetrou entre os trabalhadores mas aí também fez rápidos progressos pois traz supremas consolações aos sofrimentos materiais que ensina a suportar com resignação e coragem e aqui vai falando né sobre provas expiações programação reencarnatória né as os desafios né que cada indivíduo vivencia é os obstáculos que surgem no caminho do porquê disso tudo então nessa classe trabalhadora que são as pessoas mais simples começaram também a a a fazer uma nova leitura dessa experiência né a Angelina colocou né as mil faces da realidade espiritual Hermínio C. Miranda olha só a Angelina já começou né com livros interessantes né eu comecei com psicografia simples né Motoqueiros do Além foi meu primeiro livro mas seguindo aqui Kardec comenta o Sr. Jobá comenta né André colocou minha mãe e minha avó também né porque elas gostavam muito de chocolate né eu adorava né tá certo né então aqui em cima o Sr. Jobá comenta que é aqui logo no início deixa eu pegar aqui no começo ele diz assim mas em vez de pobres operários simples e letrados são condes, barões, coronéis etc a esse respeito Kardec faz o seguinte comentário aqui embaixo ele diz assim engana-se o Sr. Jobá se pensa que em Lyon só encontramos espíritas entre os operários a alta indústria o grande comércio as artes e ciências lá como a Lyuris fornecem seu contingente é verdade que naquela cidade são operar os operários são maioria por circunstâncias peculiares ao local se esses operários são pobres como diz o Sr. Jobá é uma razão a mais para lhes estendermos a mão mas são cheios de sentimentos de zelo e devotamento se só tiverem um pedaço de pão podem dividi-lo com os irmãos são simples também é verdade isto é não tem orgulho nem presunção do saber são iletrados? sim relativamente mas não em sentido absoluto em falta de ciência tem bastante raciocínio e bom senso para apreciarem o que é justo e distinguirem naquilo que se lhes ensina o que é racional do que é absurdo eis o que podemos julgar por nós mesmos por nós mesmo por isso aproveitamos a ocasião para lhes fazer justiça a carta que publicamos a seguir pela qual nos convidam a visitá-los ainda este ano testemunha a feliz influência exercida pelas ideias espíritas e os resultados que devem ser esperados quando se generalizarem então Kardec faz esse comentário sobre o trabalho lá do senhor Jobar naquele contato com o pessoal de Metis e agora vem o grupo de Lyon cidade natal de Kardec então aqui mais uma carta vamos lá Lyon 20 de agosto de 1861 meu bom senhor Allan Kardec se fiquei tanto tempo sem vos escrever não creiais terá havido indiferença de minha parte é que sabendo da volumosa correspondência que recebeis só vos escrevo quando tenho alguma coisa importante a relatar aliás esse trecho aqui me fez lembrar o filme Kardec que passou essa semana num dos canais canais fechados então passou aquele filme de quando Kardec começou a ter o primeiro contato era ainda o professor Rivail e aí começou a visitar as mesas girantes começou a conhecer e tudo mais e aí tem um trecho que mostra ele depois ali de uma grande desilusão por não ter não ser compreendido por ser rejeitado na própria academia de ciências lá de Paris me esqueci o nome dessa academia mas ele chega em casa todo desconsolado e tudo mais e o carteiro chega e aí o carteiro pega abre aquela sacola e tira pacotes e mais pacotes de cartas porque faziam referência ao livro dos espíritos que tinha acabado de ser publicado então ele começa a ter esse contato e quando aqui esse correspondente fala sobre isso sabendo da volumosa correspondência que recebeis me veio a imagem do filme que eles procuraram retratar a realidade de Kardec então era aquela mesa com pacotes e mais pacotes e mais pacotes de correspondência de todas as partes do mundo onde esse livro chegou e as pessoas escreviam elogiando pedindo orientação pedindo pedindo conselhos sobre como conhecer essa novidade que foi trazida com a publicação dessa obra então me veio essa imagem caso vocês assistam vocês vão se lembrar também e caso vocês tenham assistido também vão fazer sobre isso e nesse filme Braço fala também sobre o alto de Barcelona também faz um comentário a esse respeito vamos lá venho pois dizer que contamos convosco este ano e pedir informeis a época tão precisa quanto possível de vossa chegada assim como o lugar onde descereis pois aumentou bastante este ano o número de espíritas sobretudo nas classes operárias todos todos vos querem ver ouvir e embora sabendo perfeitamente que foram os espíritos que ditaram vossas obras desejam ver o homem escolhido por Deus para esta bela missão querem dizer-vos o quanto se sentem felizes de vos ler e vos fazer juiz do progresso moral que tiraram de vossas instruções pois se esforçaram por se tornarem brandos pacientes e resignados em sua miséria que é tão grande em Lyon principalmente na indústria e comércio de seda os que murmuram os que ainda se queixam são os principiantes os mais instruídos lhes dizem coragem nossas penas e sofrimentos são provas ou a consequência de nossas vidas anteriores Deus que é bom e justo nos tornará mais felizes e nos recompensará em novas reencarnações Allan Kardec nos nulo disse e o prova em seus escritos então aqui essa essa mudança de perspectiva que esse grupo de Lyon começou a ter que a vida sim era difícil mas ela tinha propósitos então valia a coragem para a superação desses desafios que o resultado viria no futuro e esse futuro que era uma realidade e não apenas uma esperança escolhemos um local maior que o da última vez porque seremos mais de 100 nosso banquete será modesto pois as contribuições serão pequenas será antes o prazer da reunião faço de modo que haja a espírita de todas as classes e condições a fim de lhes fazer compreender que são todos irmãos aqui eu paro porque tem um ensinamento muito importante aqui que traz para nós uma reflexão valiosa sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje muitas vezes no movimento espírita a elaboração de congressos de seminários em locais que são caros ingressos de alto valor com grandes personalidades e as pessoas simples não tem acesso fazendo com que haja uma elitização da divulgação do espiritismo no meio espírita num país como o nosso que tem tanta necessidade de tantas carências então quando ele coloca isso é muito importante porque ele fala sobre isso que essas contribuições são pequenas que essa reunião será modesta faça-o de modo que haja espírita de todas as classes e condições a fim de lhes fazer compreender que são todos irmãos o senhor Dejô se ocupa disso com o zelo e trará todo o seu grupo que é numeroso vosso devotado e dedicado C. Rei é o nome dele e avançando aqui para a gente finalizar um convite igualmente lisonjeiro nos foi enviado de Bordeaux então já falamos de Metz falamos de Lyon agora de Bordeaux Bordeaux 7 de agosto de 1861 meu caro senhor Kardec o último número de vossa revista anuncia que a Sociedade Espírita de Paris toma suas férias de 15 de agosto a 1º de outubro podemos esperar que nesse intervalo honrareis os espíritas bordelenses bordelezes com a vossa presença ficaríamos muito felizes os mais fervorosos adeptos da doutrina cujo número aumenta diariamente desejam organizar uma sociedade que dependeria da de Paris para o controle dos trabalhos redigimos um documento calcado no modelo da sociedade parisiense e o submetemos a vossa apreciação além da sociedade principal haverá grupo de 10 a 12 pessoas em diversos pontos da cidade destinados principalmente aos operários onde vez por outra comparecerão membros da sociedade para dar os conselhos necessários olha que interessante formação de pequenos centros espíritas centralizando nessa sociedade que Bordeaux vai fundar e esses pequenos grupos espalhados pela cidade para acolher as pessoas da redondeza e de vez em quando pessoas da própria sociedade vão até lá para transmitir ensinamentos para fazer ali aquele acolhimento fazer com que todos se sintam parte desse grande movimento é aqui o início desse movimento espírita lá na região de Bordeaux interessante a gente ver isso né todos os nossos guias espirituais estão de acordo nesse ponto isto é que Bordeaux deve ter uma sociedade de estudos pois a cidade será o centro da propagação do espiritismo em todo o sul nós vos esperamos confiantes e felizes para o dia memorável da inauguração julgando que ficareis contente com o nosso zelo e maneira de trabalhar estamos prontos a submeter-nos aos sábios conselhos de vossa experiência vinde pois ver-nos a obra pela obra agora se conhece o obreiro vosso bem dedicado servidor senhor Sabó que várias vezes aqui ele já trouxe também mediocomunicações mediúnicas então meus amigos antes da gente continuar eu não vou nem terminar aqui esse dissertações e ensinos espíritas que é a próxima sessão aqui do nosso livro porque ele vai trazer aqui mensagens que são importantes para nós mensagens extensas reflexivas que ele já começa aqui intitulando um espírito israelita a seus correligionários nós chegamos a ler já uma mensagem desse mesmo espírito que ele se dirigia à comunidade judaica falando sobre espiritismo olha só um espírito judeu no mundo espiritual levando comunicações para os judeus encarnados e falando sobre a importância da doutrina espírita e mais uma vez Kardec em outra edição aqui da revista ele vai lembrar que a preocupação do espiritismo não é converter as pessoas a preocupação do espiritismo é esclarecer sobre essa realidade que não tem como fugir você é um espírito imortal você se encontra encarnado você é parte desse universo dos espíritos só que vivendo numa outra dimensão então se você é católico se você é judeu se você é umbandista se você é budista se você é muçulmano isso não faz diferença nenhuma você continua sendo um espírito imortal então você viver a filosofia da sua fé tendo a compreensão de quem é você qual é a sua realidade vai fazendo com que a sua existência seja realmente muito mais proveitosa porque nós aprendemos isso é muito natural com essa diversidade de filosofias cada uma querendo conquistar o maior número de adeptos e mostrar o poder que tem de influência na sociedade isso acontece há séculos e aqui pra nós não é uma nós não fugimos dessa realidade então o espiritismo quando ele chegou ele acabou sendo classificado dissertações e ensinos espíritas um espírito israelita a seus correligionários Andréa que acaba essa sessão de correspondências e entra essa última sessão de dissertações e ensinos espíritas e aí vem essas essas comunicações aqui desse espírito e outros espíritos também isso aí então a gente vai observar que o espiritismo veio então e foi classificado como uma nova religião sendo que na verdade ele é uma filosofia que traz pra nós um novo modo de ver o mundo um novo modo de nos ver e um novo modo de ver o mundo espiritual e esse mundo espiritual é uma realidade e essa realidade ele é comprovada pelas comunicações dos espíritos então muitas vezes assim olha está escrito em tal livro em tal obra em tal página em tal capítulo que isso não existe vai existir assim mesmo então ele acabou virando ali um concorrente talvez até pela nossa própria nosso próprio comportamento mas Kardec na sua época tinha membros da sociedade que eram adeptos de outras religiões inclusive sendo médiums é natural né Regina porque somos nós ainda trazemos esses nossos preconceitos e as nossas vaidades então a gente acaba infelizmente fazendo com que isso mude o nosso modo de pensar né mas me colocou que sempre existiu até mesmo nos primórdios pois é então assim não é uma novidade algo novo uma alternativa pra você encontrar felicidade em detrimento daquilo que você já vivia você pode transformar aquilo que você vivia fazendo com que a sua felicidade seja realmente palpável alcançável né então essa é a ideia que a gente tem que a gente precisa ver do espiritismo né mas aqui é bem interessante esse artigo a gente vai ver na sexta-feira que vem bem bacana mesmo né o espírito traz aqui algumas instruções importantes embora ele esteja falando aos judeus aos israelitas serve pra nós essa reflexão em termos de transformar e reformar as nossas instituições a partir dessa nova visão nos desprendemos nos desprendermos do passado daqueles ensinamentos limitados do passado pra olharmos agora pro futuro a partir de uma nova perspectiva já que nós enquanto sociedade já amadurecemos então fica pra próxima semana né não vou nem dar spoiler aqui pra gente poder ler com calma vários artigos bem bacanas que tem aqui pra nós Regina colocou né quem nunca foi categorizado como adorador do diabo por aqueles que ignoram o que vem a ser o espiritismo pois é infelizmente né Regina muitos debates já aconteceram eu mesmo já já tive não atritos né mas opiniões contrárias digamos assim né com amigos que eram religiosos né e falavam que o espiritismo não está na bíblia que isso não é verdade então várias vezes também todos nós já passamos por isso né mas independente disso a carruagem segue são sempre muito bons artigos né uma hora de aprendizado sim bastante né Dudu colocou né assim muitos chegaram aqui e saíram e estamos aqui né pois é passaram por aqui né beberam um pouquinho daquilo que a doutrina espírita ofereceu com gostinho do nosso trabalho né que pra alguns pode ter sido amargo pra outros podem ter sido doce cada um ali tem o seu paladar né mas todos então passaram por aqui tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da doutrina espírita né mas me lembrou aqui né opiniões de pessoas que nem sabem do que falam né realmente é assim que funciona os católicos estão despertando em massa para o espiritualismo né ainda olhando né pra uma uma visão um pouco mais ampla do mundo espiritual mas ainda limitado né Brás tem muita coisa para se olhar pela frente ainda o Gilino lembrou existe ainda muito igregismo né que com o tempo passará esse igregismo inclusive dentro do próprio movimento espírita ainda né porque nós trazemos resquícios né muito fortes de vivências né nas nossas existências anteriores nas próprias experiências que nós vivemos na atualidade então nós ainda queremos transformar o nosso ambiente com essa mesma classificação de igregismo mas é isso meus amigos finalizando por aqui o nosso estudo de hoje terminamos aqui